Vai, Wendor, vai, Wendor, vai! Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela... Será que o povo daqui conhece? Eu adoro quando ela... Diz aí! Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Mete, mete mete mete, mete 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 seu pai tá malvadão Com bota tudão Tá malvadão Com bota tudão E agarras adora, né, Lindo? Vai, tá malvadão, vai, vai! Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela... Vai, Lucas, vai, Valé, vai, 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 Traficante de desejo Iago Arraes Iago Arraes, quer interessar comigo que você sabe a letra? Vem Ele adora essa formação musical Eu adoro quando Iago mete o louco Eu adoro quando... Eu tô rouca, bebê, eu tô rouca Sobe, 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 sobe Mete seu cachorro, mete mais gigante Ai, André, veniço, mete, mete seu cachorro Vai, André Mete seu cachorro, mete, mete Mete, mete, mete É pra bater no paralelo Mete, mete, mete Tá ligado que a estranha é o palco? Tá ligado que a estranha é o palco? Tá ligado que a estranha é o palco? É o palco! É o palco! Tá ligado? É o palco! É o palco! Joga! 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 É pro coroa, pô! É sempre pro coroa! É pro coroa! É pro coroa! É pro coroa, pô! Joga pro coroa, é pro coroa, pro coroa, é pro coroa Joga pro coroa, é pro coroa, joga pro coroa Vai, vai, pro coroa, pro coroa, pro coroa, pro coroa Deixa de besteira, vida, de besteira, vida Deixa, ai, Júnior, boca, arrojar Deixa a noite inteira, vida, a noite inteira, amor Senta a noite inteira, vida, a noite inteira, amor Senta a noite inteira, vida, a noite inteira, amor Senta a noite inteira, vida, viola, viola Deixa de besteira, Iago, deixa de besteira, vida Deixa de besteira, amor, que besteira, vida Senta a noite inteira, vida, na madeira, vida Senta a noite inteira, vida É lá na estrela, a noite inteira, a noite inteira É lá na estrela, a noite inteira A estrela é até a cena, viu, Gegê? Isso, isso Lá menor, é lá menor, é Loury Prota, cadê tu, Loury Prota? É pra bater no paredão É o nosso feat, é o nosso feat, esse É o nosso feat O Iago tem a senha que te deixa fracinha O Iago tem a senha que te deixa fracos Os gigantes tem a senha que te deixa fracos Os meus sonhos tem a senha que te deixa fracos A cara do freio Eu fico frequinho Todo tatuado Eu fico Fumado, baseado Eu fico fraquinho E te pegar a bolada Vai, 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 vai Ai, Gegê, eu tô fraquinha Ai, Gegê, eu tô fra... Eu disse toma, toma Toma, toma na pé, pequinha Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Só na pé, pequinha Toma, toma É pra bater no paredão Senhoras e senhores Por gentileza Representante de Fortaleza, Ceará Faz barulho pra Iago Arraes, por favor, meu pai É isso aí É isso aí O gigante tem a senha que te deixa fracos O GG tem a senha que te deixa fracos O gigante tem a senha que te deixa fracos O gigante tem a senha que te deixa fracos A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha Que te dá a bolada Eu fico fraquinha O banheiro, o banheiro, o banheiro, vai, 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 estreia Ai, Gegê, eu tô fraquinha Ai, Gegê, eu tô fraquinha Toma, toma Só na pé, pequinha Toma, toma Só na pé, pequinha Toma, toma Alô, é o gênio Toma, toma É o de vermelho Toma, toma Bebece, toma Toma, toma Só na pé, pequinha Toma, toma Só na pé, pequinha Toma, toma Só na pé, pequinha Cadu Martins Vivia numa kitnet Do nada Se mudou pra cobertura Eu conheço essa nave Ela morava na minha rua Ela andava de musão Do nada Venceu na vida E o povo Contenta Do que vive essa nave Agora tem carro de luz E o cédula da maçã Quero ouvir Ai, meu Deus Uma viagem pra Paris Com outro Para Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olhe Chara, 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 chara Chara, chara, chara Quebra na pegada Do GG Vai! Bora, 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 bora Vivia no mar Vivia numa kitnet Do nada Se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de musão Do nada Venceu na vida E o povo Comenta Atrapalha com quem Essa novinha Agora tem carro de luz E o cédula da maçã Vai! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! O Messias já pra Paris Do outro para Amsterdã Vai, meu Deus! Essa novinha tem olhe Chara, chara, chara Chara, chara Vai! Vai! Fulegagem do gigante Vai! Rrrr, 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 rrrr Sucesso no carro do Marcinho Na pegada do gigante Mortaleza, vai! Piora! 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 Léo Santana 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 Eu gostei disso Nha-ra-chatá 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 Aê! Rrrr, 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 rrrr Mulheragem do Ale Quem gostou mais Welly! Té boca Pra relembrar, pra relembrar Bora, bora Eu disse, meu bem Já que seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu deixo ali Já que seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu deixo ali Galera de Salvador, tá aí, ó E vai que assim Vai que tá bom demais Vai que que eu vou te dar Você vai gostar E assim Vai que tá bom demais Vem que eu vou te dar Você vai gostar Será que é você que é meu amor Tudo bem Vou na cabeça e rala 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 Já que seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu deixo ali Não diga nem Já que seu corpo em cima do meu Agora mexendo Vai que assim Vai que tá bom demais Vem que eu vou te dar Você vai gostar Bora, pega E assim Vem que eu vou te dar Se ela cai, você quer Eu vou te dar Vem que eu vou te dar Você vai gostar Vou na cabeça e rala Vou na cabeça e rala Monta a cabeça e rala, monta a cabeça e rala Quanto papai que passa do jeito que gosta Que beijos e tu queres a cabeça Faça amor a qualquer hora Sei o que você quer, você já encontrou Não procurou, porque por isso não me procurou Sei o que você quer, já sabe onde encontrar Encontrou um cara certo, diz que quer e eu vou te dar Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Ô maninha, ô maninha Já sei por que você voltou Tô contando os caras, tantos no país Mas ainda assim não encontrou Ô maninha, ô maninha, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí E toda noite ela quer fazer esquema Pega ou pega geral pra ela não é problema No carro, no cinema ou no meio do mar Vestindo o cachorro Ela fica Ela empina Empina na mesa Ela quebra Meveu na mesa Ela mexe Mexe na mesa Ela fica de quatro na mesa Eu disse Ele é dog Dog, dog, dog Xing, dog Dog, dog, dog Ela é dog Dog, dog, dog Xing, dog Viola, 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 viola Feliz tudo tá show Diana, menina, tarada, danada, safada, gostosa Sair pra quê? E eu vou barrer Olha a Diana, menina, carada, domina, danada, madrugada, saiu pra quê? E eu vou barrer Cheguei agora e saí pra namorar, cheguei agora e saí pra conquistar Não parou, mãe, você vai me ver mexer, não vai me dar santinha, vou te ver barrer Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis, ainda quer ver E eu vou barrer 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 Parece até maluquice, loucura doideira Esse cara, vida se balança Todo empinado, boné para o lado Derruba no rosto, achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, corão A galera tá no crime e não quer nem saber E nesse mar eu sei que tira o pé do chão e diz O esme não faz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri